VOTE NO SEU FILME PREFERIDO Aaron Eckhart vai tentar reativar a rotação do planeta O Núcleo Missão ao Centro da Terra Will Smith e Bill Pullman no ataque mais devastador de todos os tempos Independence Day Sessão Interativa Nesta Quinta 15 para as 7 da noite no Megapix Transportation 10 e 2 10 e 1